E aí a caça, de hoje não passa, e é sacanagem, tá com dó pra te pegar Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou, hora de cair na barra, te beber, fazer a barra Hoje eu tô com o crime, hoje eu vou aprontar E aí a caça, de hoje não passa, e é sacanagem, tá com dó pra te pegar Hoje é tarde, tô com nossa canção Foi um parque, dentro do meu coração Já não sei o que dizer, pra fazer você voltar Você foi dizendo, que é o mesmo fim Minha vida, já não tem mais direção Os meus dias, vivo na escuridão Seu sorriso me persegue, e o seu selho pela casa Me tornece, me beija sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais está chegando e eu assim, solitário debaixo do perdão, a lareira está acesa e eu bebendo o nosso vinho, dando como companhia a tristeza, o irmão do nosso frio e a sua alegria, você linda, uma mesa e uma beia, corta a meia para o fogo, pra depois te amar de novo, pois amar era somente o que eu queria, tô bebendo demais, tô saindo demais, já não volto pra casa, fico a noite acordado, tô chorando demais, tô bebendo demais, tô saindo demais, já não volto pra casa, fico a noite acordado, tô chorando demais, tô bebendo demais, tô saindo demais, já não volto pra casa, fico a noite acordado, tô chorando demais, tô chorando demais, já não volto pra casa, fico a noite acordado, tô chorando demais, tô chorando demais, só não volto pra casa, não volto pra casa, fico a noite acordado, Dokoneivas, Obrigado.